A Rural Beja decorreu entre os dias 17 e 19 de outubro e entre as diversas iniciativas, entre as quais o primeiro Salão do Cavalo, que ficou marcada pela assinatura de um protocolo de colaboração entre os municípios da Golgan, Ponte Lima e Beja. O protocolo tem como objetivo o desenvolvimento de atividades de promoção do mundo rural, em que o Cavalo terá papel de destaque. A Equitação TV falou com os três autarcas intervenientes na assinatura deste protocolo. Esta iniciativa já está pensada há algum tempo. Não há nada como a gente se associar a quem já tem vasta experiência e, portanto, acho que podemos aprender uns com os outros e nós pensamos aprender muito com o Golgan e quer com o Ponte Lima e, ao mesmo tempo, permite-nos fazer trocas e fazer parcerias, no caso do turismo, no caso da área da cultura. Podemos fazer trocas, quer de grupos, quer seja aquilo que for, fica muito mais barato para as câmaras, até porque as câmaras não têm muito dinheiro, cada vez tiram-nos mais dinheiro. E, portanto, isto teremos que aproveitar estas oportunidades para trocarmos experiências e outros produtos entre vários municípios. Acima de tudo, são três municípios a Golgan enquanto capital do Cavalo. Ponte Lima com a Feira do Cavalo e, agora, a Beja com este primeiro salão do Cavalo, que tem em comum, precisamente, o Cavalo. Mas o Cavalo é, no fundo, a locomotiva para algo mais que consideramos importante, que tem a ver com o desenvolvimento rural, com a promoção da nossa identidade, com a promoção dos nossos produtos, com a promoção dos nossos ambientes, dos nossos espaços, da nossa gastronomia. E é tudo isso que, em comum, faz com que as três câmaras, Golgan, Ponte Lima e Beja, tenham entendido que faz sentido celebrar este protocolo e dar-lhe conteúdo e aprofundar as nossas relações, tendo como modo de operar o Cavalo neste momento, mas que pode e deve vir a ser muito mais. Bom, naturalmente que este é um protocolo entre três municípios, em que dois já têm uma afinidade muito grande no que às atividades equestres e respeito, concretamente Ponte Lima e Golgan, e, obviamente, que é para nós um enorme prazer associarmos também à cidade de Beja, numa área fundamental do nosso desenvolvimento, que é o sector agroflorestal. O Cavalo é uma das componentes muito importantes daquilo que é o desenvolvimento rural do Conselho de Ponte Lima, é uma área que nós estamos a apostar fortemente do ponto de vista da dinâmica local no nosso Conselho, e, obviamente, que é uma área em que o país também devia apostar fortemente. E, portanto, este protocolo é um bom exemplo de uma parceria entre três municípios que comungam dos mesmos objetivos, que acham que o mundo rural é muito importante ao desenvolvimento dos seus territórios e que, no contexto desse mesmo mundo rural, o Cavalo pode e deve ter um papel fundamental e ser uma alavanca fundamental também para nós podermos promover o nosso território, aquilo que é o nosso património, aquilo que são os nossos recursos endógenos e aí, obviamente, que os produtos do nosso mundo rural são fundamentais e, portanto, são produtos de excelência que nós queremos promover também à custa do Cavalo. E, portanto, estamos convictos de que este protocolo terá resultados muito positivos e que estamos, seguramente, a dar um contributo àquilo que é o desenvolvimento dos nossos territórios e, consequentemente, à melhoria da qualidade de vida das nossas populações. Estes dois municípios estão muito ligados ao mundo equestre. Quem sabe, beja também a ser um novo destino para os aficionados do Cavalo? Estamos a fazer por isso, estamos a fazer por isso. O Cavalo, portanto, para nós vai ter um papel de reba, este é o primeiro salão e esperemos que para o ano haja o segundo e que corra muito melhor que este, embora este tenha corrido bem. Inserido na Rural Beja, decorreu o primeiro salão do Cavalo com diversas provas desportivas. A Equitação TV acompanhou o Sertame e, em breve, trazemos-lhe as reportagens dos principais momentos.